Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Rose e o vídeo de hoje, cara, é sobre essa guria que é totalmente essa menina from hell que é a Tina S. Só que antes da gente falar da Tina S, vai vir a vinheta do DiumTudo. Negócio é o seguinte, cara. Eu vou fazer aquela... Eu tinha prometido num outro vídeo que eu ia fazer vários vídeos apresentando algumas gurias que tocam guitarra. E eu preciso que tu me ajude a descobrir um nome pra esse quadro, entendeu? Eu não quero que seja DiumTudo Mulheres, entendeu? Eu quero que seja... E também não vem com nome em inglês, entendeu? Não vem com Girls With Guitars, tá? Eu quero que seja um nome em português, um nome legal, sabe? Se tu não der nenhuma sugestão boa, eu vou botar gurias com guitarras, beleza? Então, se tu tem uma sugestão melhor, escreve aqui embaixo agora e aproveita antes de escrever a tua sugestão. Tu já tá inscrito no canal? Claro que sim, é óbvio, porque tu é um cara inteligente demais. O que? Tu não tá inscrito no canal? Tá, então peraí. Te inscreve já, ativa o sininho, faz aquela coisa toda. Cara, vai ter um monte de vídeo legal. Eu vou falar... Tu veio nesse vídeo por causa da Tina S, vai ter um monte de vídeo sobre muitas gurias que tu não conhece. Então já te inscreve no canal porque vai ser muito legal, beleza? Bora lá, Tina S. O grande lance, cara, dessa guria menina from hell é que assim, por que from hell? Porque o primeiro vídeo que eu vi dela foi justamente esse que tu vai ver agora, um trechinho, que é ela tocando a música do Malmsteen, Arpeggios From Hell. Tchau, tchau. Mas um vídeo que com certeza tu assistiu da Tina S é esse que vai entrar daqui a pouquinho, que é ela tocando a sonata ao luar, a Moonlight Sonata do Ludwig van Beethoven. É o terceiro movimento que ela toca, que é um, cara, um absurdo. Quem fez a transcrição e o arranjo desse movimento foi um guitarrista chamado Dr. Viosi, que é muito legal também. O vídeo dele deve ter, tipo, uns 3 milhões de views. Absurdo, mas tudo bem, porque o da Tina S tem quase 10 milhões de views, tá em 9 milhões e pouco. É uma coisa que, meu Deus, todo mundo viu esse vídeo. E, realmente, ela tocando, além do arranjo ser maravilhoso do Dr. Viosi, cara, ela tá tocando extremamente bem limpo demais. Tu ouve todas as notas, é... Cara, é um absurdo. Ouve aí. Cara, é um absurdo. E a guria, velho, ela toca demais. Ela é, praticamente, ela faz um tornado de notas, né? Inclusive, tocando aqui no Megadeth, o Tornado of Souls. Cara, olha a interpretação da guria. Música Tchau, tchau. Mas tem uma coisa que chama muito a atenção nela, que é o seguinte, cara. Ela tem uma dinâmica e uma expressividade incrível. Eu vou mostrar agora pra vocês um trechinho aqui dela tocando A For The Love Of God, de Steve Vai. E, cara, é muito bonito. Reza a lenda, inclusive eu li numa entrevista, não me lembro agora, que o Steve Vai, quando ele foi gravar a música, ele ficou um tempo em jejum pra entrar no clima espiritual da música. Beleza, não sei se ela gravou esse vídeo em jejum ou não, mas eu sei que, cara, ela tá muito expressiva, é muito bonito ver ela tocar. Curte aí um pedacinho da For The Love Of God. E aí E aí Tchau, tchau. Mas falando em expressividade, cara, é muito, muito incrível a expressividade dela tocando altitudes do Jason Becker. Vamos respeitar, cara, o Jason Becker não é brincadeira, o cara é anormal as composições dele, eu acho lindas demais e extremamente virtuosísticas e a Tina S é um arraso tocando aqui essa música do Jason Becker. Curte, vai ouvindo aqui o Jason Becker e enquanto tu ouve, lembra-se de te inscrever no canal se tu não é inscrito e se tu curtiu o vídeo, compartilha, cara. Vamos ouvir aí o Jason Becker para finalizar o vídeo e não esquece de compartilhar. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.